Salve galera, meu nome é Julio Cesar, mais conhecido por Popô e esse é meu Bike Jack. Vou começar aqui pelo guidom, que é um guidom que eu desenvolvi junto com a LZ Bikes. Ele tem 9.5 de altura por 29 de largura, é um guidom produzido em nox também, bem leve. E aqui eu tenho as manoplas, que é as manoplas MOB, minha mesa é uma fly alta. Na caixaria de direção eu uso o ROC, eu uso um garfo Shadow. O cubo dianteiro eu uso um cubo de Vision, o protetor do lado direito ROC, eu estou usando o Freecoxa Demolition. O protetor de cubo eu uso o Demolition e o protetor de Kog eu uso o Eclar. Os aros eu uso um par de aro ROC, V2, um par de pneu Demolition, do modelo Mômetro, 2.35, cinza com faixa preta. Eu uso as 4 pedaleiras Colony, de alumínio com revestimento de nylon. Corrente eu uso o volume, com o pé de vela de Vision, pedal Fly e coroa ROC. O movimento central eu uso um Colony, Midi. Meu banco é um Demolition, modelo Market. O canote eu uso o Tripod, da Member. E por último vem a melhor parte, que é o quadro. Esse quadro foi projetado por mim, junto com a LZ Bytes. Ele veio com a minha assinatura. É o LZ Paul e eu estou usando o tamanho 21. É um quadro produzido em inox e está na cor natural. É uma bike muito leve e que está me atendendo em todos os sentidos. Agora eu vou mandar um salve para a galera que comentou o vídeo. Que pico é esse? Vinícius BMX, Lau BMX, The Full BMX, Drie, Ivan Taylis, Juan Machado, Pedrinho, Andru... Peraí, peraí, peraí. Andrueta Corrazai. Andrueta Corrazai. Porra, Andrueta Corrazai, esse daí foi foda. Matheus Tutoriais, Marcos Vinícius, Puro Suco BMX, Johnny Araújo, Roosevelt Alves, Mauro Bikes, JL Gameplays, Marquesson Moutinho, Fael Premio, Vinícius Henrique, Lan, alguma coisa. Ian, o resto está impossível. E o Yuri Alves. Salve rapaziada, estamos juntos. E esse foi o Bike Check, espero que vocês tenham gostado. Segue a Holy Crew nas redes sociais e se inscrevam no canal.